Sonhe alto, não importa que os outros não consigam ver o que você vê, o sonhador voa alto e então é perfeitamente compreensível que ele veja coisas que os outros não veem, locais onde quer chegar que outras pessoas nem sonham que existam, e as vezes só falta transpor uma montanha para estarem no paraíso. E se você se esforça e diz que vai atravessar a montanha, pode ser tachado de mal, e quando estiver lá do outro lado, colhendo os frutos do seu esforço, aqueles mesmos indivíduos que lhe condenavam e criticavam, vão lhe admirar e dizer que sempre souberam que você conseguiria. O engraçado, que na hora de ajudar a escalar, ninguém ajuda, mas depois de estar no topo, vão ser inúmeras as pessoas que lhe pedirão para que jogue uma corda para ajudá-las a subir também. Nestes casos, guarde sempre aqueles que muitas vezes nunca conseguiram começar a escalada, mas deram as costas como apoio para lhe ajudar a subir. Aqueles que mesmo sem perspectiva de alcançar o topo, enxugaram seu soro para que você continuasse tentando. E aqueles que acreditavam em você, quando cansado e desmotivado, lhe traziam água para lhe refrescar e te reanimar. Se um rio em silêncio vai correr, na mesma direção, eu vou porque Depressa em mim a vida anoiteceu, escureceu demais, e eu não vi você. Eu só tenho um caminho, e não vou sozinho, vou mudar meu rumo, acelhar meus todos, só se vive uma vez, apenas de vez, eu não posso ficar, preciso mudar, neste lugar comum, neste lugar comum, eu não, não. Sem medo, cego ou tarde, a gente tem que enfrentar, eu sei o que há de vir. Porém, se num momento fraquejar, o vento irá soprar e o chão vai se abrir. Se alguém me seguir, terá que subir, terá que eu não minto, terá o que sinto, não pretendo esperar, pois tem se lembrar. O que eu disse, o que eu fiz, fez de tudo o que eu fiz. Eu só tenho um caminho, e não vou sozinho, tenho um caminho, e não vou sozinho. Vou mudar meu rumo, vou mudar meu rumo, acelhar meus todos, só se vive uma vez, apenas de vez, eu não posso ficar, preciso mudar, neste lugar comum, neste lugar comum. Não, 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 não.